Estamos no meio de uma minissérie que na verdade parece ser a primeira série de vídeos sobre dimensionamento, instalação de fita, perfil LED aqui no YouTube. Tem tudo isso na nossa série. É, parece que a gente já volta saindo na frente de novo aí, né meu querido? Bom, no episódio anterior, primeiro episódio da série, a gente aprendeu a diferença entre as fitas, os cálculos de potência entre as fontes e também alguns detalhes para um dimensionamento perfeito, né? No segundo episódio, que é o de hoje, nós vamos colocar a mão na massa, nós vamos dar dicas práticas sobre a instalação, como cuidado na hora de fazer os cortes, melhor local para armazenamento das fontes, entre outras informações indispensáveis para quem quer instalar perfil LED aí de forma profissional, tá bom? Bom, se esse assunto te interessa, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, deixa aquele like, porque depois desse tutorial de instalar perfil LED aí do jeito super fácil que a gente vai mostrar, você vai instalar com a mão nas costas. Bom, igual as fitas LED, existem diversos tipos de perfis disponíveis no mercado, cada um atende um tipo de necessidade ou preferência estética, e estes que eu vou mostrar são os mais comuns. Perfil de sobrepor, eles são instalados diretamente sobre a superfície, como teto, paredes ou até móveis. Eles são fáceis de instalar, ideais para situações onde não é possível ir perfil de embutir. Fixação é bem simples mesmo, só com parafuso e bucha. Perfil embutido, esses aqui já são projetados para ser instalados em rasgos que são feitos aí no drywall, seja no gesso, na madeira, que são feitos também na parede, no concreto, e eles criam aí um efeito de iluminação integrada e discreta. Perfil arredondado, esse aqui já oferece um design mais suave e é frequentemente utilizado aí para criar linhas de luz contínuas em paredes ou tetos. Esse aqui também já suspens por cabos, esses perfis são usados para iluminação direcionada sobre mesas de jantar, balcões ou em áreas de destaque. Tem os perfis flexíveis, esse aqui é uma excelente opção para áreas decorativas de amplos espaços, ele possibilita criar diferentes designs aí, são bem ousados, justamente porque são flexíveis, né? Bom, turma, estamos nivelados, agora a gente sabe dos perfis, vamos entender sobre a instalação passo a passo deles. Começando pelo perfil mais usado, que é o de embutir. Perfil de LED embutir é um material, fita de LED e a fonte de alimentação adequada, que nem a gente já ensinou a calcular no primeiro episódio. Conectores, se necessário, ou ferro de solda, caso você vai emendar o cabo com solda aí. Ferramentas para corte ou tesoura, né? Furadeira, ferramenta de corte de superfície ou serrinha, pode ser de gesso no caso. Buche e parafuso, nível, linha de demarcação, trena e fita adesiva dupla face, se necessário. Lembre-se também de sempre estar usando os EPIs necessários antes de estar iniciando qualquer atividade, tá? Meça aí o local onde o perfil será instalado. Aqui nesse corredor nós temos 4 metros de comprimento. Nós vamos instalar um perfil embutido de 3 metros, então não será necessário a gente cortar nada no perfil. A gente está utilizando um nível a laser para estar marcando aí o centro do teto e a gente posicionou aí o próprio perfil como molde para fazer as linhas de marcação aí para o corte. É um processo bem simples, mas tenha muita atenção aí na hora de marcar. Você inclusive pode utilizar uma linha de gesso que os gerceiros utilizam bastante aí. Fica bem legal a marcação e facilita na hora de instalar também. Como a serra ou o serrote para gesso, até mesmo a ferramenta bateria, e no nosso caso a gente está usando aqui uma osciladora, faça o corte do gesso onde está marcado. Cuidado ao chegar aí nos montantes de alumínio, caso tenha. Não corte aí as colunas, não corta os montantes de alumínio, porque isso pode afetar a sustentação do teto aí. Certifique-se que o perfil está limpo, livre aí de impurezas que possam atrapalhar na fixação da fita ou até mesmo do perfil ao teto. Remova qualquer sujeira ou óleo, para isso você pode estar utilizando um pano aí com álcool. Aplique a fita de LED aí dentro do perfil. Se a fita tiver adesivo próprio, remova a proteção do adesivo aí e pressione firmemente contra a base do perfil. Para a fita sem adesivo, use fita adesiva dupla face específica para LEDs ou clipes aí de montagem. Toma muito cuidado na hora de instalar as fitas, meu querido. Evite pressionar o dedo em cima do SMD. De preferência, utilize essa ferramenta específica para aplicação. Ela garante a pressão adequada e evita a perda de garantia da fita aí por mau uso. Muitos profissionais recomendam usar adesivos instantâneos aí, como o Super Bond ou o Tec Bond. A Blumenau Iluminação não recomenda o uso de outras colas em suas fitas com dupla face, tá bom? Aqui estamos usando uma fita ultra, que nos entrega aqui 1450 lumens e 16 watts por metro. Para o nosso corredor é mais que suficiente. Após fixar a fita aí no perfil, nós vamos fazer uma ligação dela na fonte. Como ensinamos a calcular no episódio anterior, nós vamos usar uma fonte lean de 60 watts e 5 amperes. Além de aguentar a nossa fita, ela ainda é mais fina que o perfil, então possibilita a passagem dela pelo corte que a gente já fez no gesso. A fita já vem com os cabos soldados na extremidade, isso facilita demais. Então a gente vai conectar a fonte à fita. Eu estou usando aqui um conector vago, a mola aqui, o inline, tá? Mas você pode fazer essa emenda direto cabo a cabo ou usar outros conectores também. Por fim, basta encaixar o difusor aí do perfil, que de forma bem suave mesmo já dá o encaixe. Apenas deslize a mão sobre ele, tá? Essa peça leitosa é quem faz todo o trabalho de uniformizar a iluminação, garantindo a qualidade que a gente tanto espera em um perfil LED, tá? Fica uma coisa linda de se ver. E por falar em difusor, eu acho importante destacar que todos os perfis que a Blumenau Iluminação disponibiliza, eles possuem uma lente feita em policarbonato com grânulos de vidro. Isso garante ao produto uma demora maior para envelhecer e ter uma melhor distribuição de luz, ou seja, uma luz mais uniforme também, tá? Com isso, temos a otimização no fluxo luminoso das fitas de LED também. Uma observação importante para as fontes do tipo colmeia, em média não conseguimos embutir no corte aí do gesso, tá? Aí é bom você procurar outro lugar para você embutir, e aí a gente recomenda procurar um spot ou um outro perfil próximo aí que seja mais largo, ou até mesmo pensar aí num quadro de fontes, que particularmente eu gosto muito da ideia, porque é bom para você ter a inspeção futura, mas esse assunto aí fica para uma outra aula, tá bom? Fita e fonte já conectados, é hora então de embutir. Gente, não tem segredo, esse perfil da Blumenau Iluminação aqui, ele já vem com as travas de mola, que são similares às travas que usamos aí nos painéis e spots também. A diferença é que aqui a gente apenas encaixa nos suportes e segue aí para fixação no teto. Para finalizar, aperte as travas e vai encaixando aí levemente o perfil para cima do gesso. Note que essa pequena aba que tem nos perfis aqui ajuda no acabamento impecável que fica. Show, né? Se você estiver gostando então já deixa o like e já prepara o seu comentário com a sua nota, porque eu ainda separei mais algumas dicas importantes para diversas situações que você vai enfrentar na hora de instalar perfil LED. Primeiro, lembre-se sempre de analisar o local antes de instalar justamente para verificar. Local de acesso aí para guardar as fontes, para passar os cabos, tá? Cabe lembrar que esse passo a passo serve para embutir tanto os perfis no gesso, quanto também em madeira, parede, móveis e por aí vai, tá? Se a instalação envolver cortes e peças separadas de fitas LED, use conectores específicos para criar uma conexão segura entre os segmentos. Ou, se necessário, faça solda para unir as fitas também, tá bom? Para perfil LED aí de sobrepor, utilize parafuso bucho adequado para o tipo de superfície que você está parafusando. Para perfil pendente, ajuste o comprimento aí dos cabos suspensos e faça fixação da base no teto da mesma forma com que você instala e iluminar as pendentes mesmo, tá bom? Aqui, novamente, nós temos mais um diferencial aí dos perfis da Blumenau iluminação. Todos eles já são fornecidos com o kit completo de instalação e não tem necessidade de comprar kit de acessórios separados, tá? E para cortes de 45 graus ou curvas de 90 graus, como perfis que descem aí do teto para a parede, tenha bastante cuidado nas medidas e principalmente nos encaixes dos cortes, tá? Gente, não existe uma receita de bolo. Existe atenção, dedicação, treinamento e macetes que nós vamos pegando ao longo do tempo aí. Então, treina que dá certo, tá bom? Combinado, querido? Ó, seguindo esse passo a passo aí, você vai conseguir instalar perfil de LED de maneira bem eficaz, de maneira profissional. E aí você proporciona uma iluminação elegante, uma iluminação adequada e funcional, tá? Para você que é eletricista e ainda não teve a oportunidade de instalar o perfil LED, começa com pequenos projetos próprios, né? Oferece para amigos, para família, até para você mesmo e vai ganhando experiência prática aí, tá? Garanta que você também tenha todas as ferramentas necessárias para a instalação, incluindo as ferramentas básicas, né, de eletricista. Ferramenta também para corte, moldagem, perfil de LED, ter um ferrinho de solda para quando precisar de fazer algum reparo, fazer uma enenda com solda e tudo isso é necessário, beleza? E sobre a oportunidade que eu falei também de se tornar um aluno VIP do curso de eletricista profissional da Engerral, vai aparecer um quadradinho logo abaixo aqui, ó. Você clica nele e faça a sua matrícula. Vem se tornar um eletricista profissional certificado pela Engerral. E assim, o que os alunos mais gostam desse curso é o suporte exclusivo WhatsApp ou pela plataforma de ensino, que funciona de 9 da manhã às 9 da noite, de domingo a domingo, bicho. É todo dia que tem suporte. Suas dúvidas são tiradas praticamente na mesma hora. Por isso que eu recomendo o nosso curso, tá? É diferenciado.